E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, a notícia de hoje é trágica, porém é muito engraçada O youtuber videogame Dunkey, batendo atualmente 1 milhão e 800 mil inscritos Tava fazendo um vídeo pra colocar de League of Legends no canal dele Que aliás é um dos principais conteúdos que ele produz, já faz mais de 4 anos que ele grava e coloca vídeos de League of Legends no canal dele E aí ele tava fazendo um vídeo ontem, desculpa porque eu quase perdi o texto ali E ele tava fazendo um vídeo ontem de League of Legends e ele foi, ontem não, dia 12 isso aconteceu, dia 2 de setembro Então fazem hoje 3 dias Ele tava gravando um vídeo de League of Legends e ele tava indo pro Platinum, pro Rank Platina Platinum, eu não sei exatamente, Diamond, ele tava indo pra Diamante E aí ele jogou uma partida, ganhou e ele precisava ganhar mais uma, alguma coisa assim A partida inicial foi tudo bem, tudo lindo, mas o time dele ganhou Na segunda partida, um brother, que tava de Malfit, né, que é um personagem da League of Legends Fidou, o que é fidá? Fidá é tipo, mano, ele fazia umas cagadas, ele ia pra cima da torre dos caras, ele morria idiota e tal Cagou, ele cagou no jogo, ele fidou E aí o videogame Dunkey, né, que é o youtuber, ele mandou a seguinte mensagem Malfit, você é um inútil, um maldito, um foda inútil, não, um fucking worthless Sei lá, um fudido inútil, sem cabeça Puta que pariu, é muito difícil isso Saco de merda, bastardo, pilha de lixo Cara de pinto E, 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 mental Puta, sei lá, e problemático mental Você deveria levar um tiro na rua Como o, o Degenerate Como o, mano, o escroto que você é Mas resumidamente, só mais rápido O cara é um escroto que ele mereceu levar um tiro E aí, ele levou um ban Ele foi banido por trash talk Por ser tóxico por alguns dias Aí, deve ter, sei lá, um total de 6, 7 dias Quase uma semaninha, né Aí ele mandou um e-mail pra Riot, né Falando, ó, gente, eu sou youtuber, meu canal é gigante Eu faço conteúdo de vocês há muito tempo Eu preciso que vocês me tirem o ban Pra eu terminar esse vídeo que eu tava fazendo, né Por causa do meu trabalho E a resposta da Riot, de acordo com ele É porque ele até coloca o e-mail aqui Mas ele apaga a resposta E coloca só um trecho assim You are toxic Ou seja, você é tóxico Mano, eu já comecei a achar o bico Quando eu vi essa porra, mano Caralho, isso é muito bom, sério E ele tá muito puto Ele tá muito puto Ele falou que ele nunca mais vai jogar League of Legends E, mano, ele começa a detonar o League of Legends O jogo que levantou o canal dele O jogo que ele produz há anos Então eu só preciso ter uma noção de falar É, e nem vem falar do cenário competitivo, não Porque no competitivo São 10 caras lá 5 profissionais contra 5 profissionais Todo mundo manda bem Todo mundo tem salário Não sei o quê Agora, quando você vai jogar de verdade Um time, uma jogada Uma jogatina de League of Legends É composta por 10 jogadores Desses 10 3 são decentes E 7 são retardados Mano, o maluco ficou muito puto Vocês não estão ligados Ele destruiu a Riot Falou que a Riot não merece o reconhecimento que tem Que infelizmente esse jogo nunca vai cair Porque é um jogo que tá ganhando muito dinheiro de gente otária E que ele nunca mais vai produzir conteúdo Mano, e que ele acha que videogame tem que ser diversão E que no League of Legends Se você reunir um grupo de 4 amigos e jogar Vocês 4 vão começar a se xingar e brigar Não sei o quê Mano, o mais engraçado é que um cara desse Ele oficialmente não percebe Que o grande problema Da comunidade É tipo ele, tá ligado Ele é um problema pra comunidade Ele realmente é tóxico Ele xingou o cara Mas se o cara jogou mal Não dá pra saber se o cara fez isso de propósito ou não Foda-se Ele xingou o cara, entendeu Ele foi tóxico Então, ele quebrou uma regra Que a regra do tóxico é muito sério O jogador tóxico do League of Legends hoje Ele é um problema muito grave E não só do League of Legends De todos os jogos Na maioria dos mobas, né Que é o cara que xinga Descontroladamente Aí entra um jogador novo Como que funciona a linha do trauma No League of Legends Entra um jogador novo Pra aprender a jogar O jogo é o maior complexo O maior difícil Ele faz cagada Os companheiros do time dele O cara tóxico ali do time Vai xingar ele E vai mandar ele se fuder Esse cara vai ter duas opções Ou ele vai parar de jogar Porque a comunidade é uma bosta Ou ele vai Melhorar pra caralho E vai se esforçar E vai estudar E vai aprender E vai jogar essa porra decentemente Se ele for pela segunda opção De vou estudar Vou aprender Vou jogar Hardcoremente Mano Ele vai passar por muito hater Por muito tóxico E ele vai começar a jogar bem Na hora que ele começar a jogar bem E vier um cara ruim Vocês acham que ele vai tratar como Esse cara ruim Esse maluco que era neutro Que ele não era tóxico Quando ele jogar com um jogador novo Ele vai ser tóxico Então é uma linha sem fim Então a Riot Tá certo em punir Independente se o cara Ser youtuber ou não Não é porque o cara é youtuber Que ele pode fazer cagada Tá ligado Mano Foi tóxico Não dá pra saber Se realmente teve motivo Ou não pra ele ser tóxico Eu não tô nem falando sobre isso Mas eu acho honestamente Que mano Se você é tóxico Você tem que ser punido Tá ligado Tipo E não Você pode untar um grupo De cinco amigos E jogar bem Agora se você juntar Esse grupo de cinco amigos E você for bater uma bolinha Com eles no final de semana E um desses caras For um otário E xingar todo mundo Vocês nunca mais vão chamar ele Entendeu Porra Mano Mas isso é muito engraçado O vídeo do cara é muito bom Eu estou pensando E tentando seriamente Jogar League of Legends Mas eu preciso treinar De começar a trazer conteúdo Para vocês Se algum de vocês jogar Deixem aí nos comentários Eu quero saber O que vocês acham Sobre os jogadores tóxicos E sobre o caso desse youtuber Coloquem aí nos comentários Também Eu vou deixar na descrição O vídeo dele Porque é muito engraçado Mano A rede do cara é muito bom E espero que tenham gostado Muito obrigado por ter deixado Um abraço do Pati E até a próxima E valeu